Ele tá aí? Ele tá aí. Atenção. Equipe aí completa. Flávio, Benê, Pedro Azita. Todo mundo sentadinho. Todo mundo sentadinho, mas tava de fofoca. Hoje eu fui tranquilo. Só quero avisar agora que a gente já começa a rir desde o momento porque o vídeo escolhido incrível é do Big Boss, tá? Vamos rir. Vamos ver. Já começa... Ô, Benê, sai do telefone e começa a rir. Vamos. Cadê o vídeo? Vamos ver. Muito bom, muito agora. Já aconteceu. Olha só, olha. Meu Deus. Meu Deus, incrível. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Tem outro? Ai, não aguento. Ai, que legal. Nossa, nada armado comigo. Nem se conhece, hein? Nossa, gente. Muito bom, muito bom. Eu vou embora porque tá doendo a minha barriga. Mas esse aí era de rir mesmo, esse primeiro aí? Não sabemos. Eu ia botar um boneco de croma aqui. Não entendi. Ele achou legal. Quando você tem que explicar uma piada, é que dá. Não tem como. É, eu não entendi. Foi o momento de rir. E esse daí, o tanto que fingiu que não conhece o outro, é ótimo. Olha, parabéns, parabéns. Muito bom. Hoje, estarei no Maraca, hein? Só pra avisar. Mãe que é mãe, vai fazer o filho matar saudade do Fluminense. Dá pra acreditar? Dudu merece. Dudu merece. E aí, eu fico sabendo que não vai tá o time completo. Vai tá o que? Não vai tá o cano. Cara, olha, gente. Dudu queria fazer o L, né? Não, o Dudu vai pelo Fluminense, nem que seja qualquer coisa, meu filho. Ele vai pra Xerém, vai pra tudo quanto é lado. Beijo pra vocês. Amanhã eu tô de volta. Beijo. Beijo, Isabelle. Começando o SBT Esportes Rio. E a gente começa com o drone do Venê, polêmico, porque teve reviravolta no caso do João Gomes, que o próprio Venê antecipou venda dele para o Wolverhampton, na Inglaterra. Mas parece que alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, o Venê. Hoje que é um programa especial, porque o Venê, pessoal, tá completando um ano no SBT Esportes Rio. Ah! Obrigado, pessoal. Obrigado, Big Boys. Obrigado. 17 de janeiro é esse. 17 de janeiro. Tô completando um ano. Obrigado, Pedrosa. Obrigado, Flavinho. Obrigado, Fernanda, que está assistindo ao programa aqui, eu sei. Obrigado a todo mundo aí da produção, todo mundo que não aparece aqui no ao vivo, mas faz acontecer diariamente. E obrigado também a minha mãe, porque toda vez que eu participava aqui via Skype, de verdade, ela ajoelhada de maneira literal rezando para o SBT gostar de mim, me contratar. E não é que deu certo? Ah! Um beijo! Eu vim fazer muita força. Você é fé. Mulher de fé, mulher de fé. Olha, vamos registrar também que o Pedrosa completou um ano. 13 de dezembro eu sempre não falo, não marcou. Palmas aí, Pedrosa também está brilhando. Um ano e um mês. Mais de um ano e um mês. Eu só não lembrava, Vinic. Mas assim, é o que eu falo todos os dias com meus amigos, com a minha namorada, com as pessoas que me assistem aqui. É um prazer estar aqui no SBT, porque eu digo, a gente trabalha muito, mas assim, as pessoas que estão ao nosso redor aqui fazem isso aqui acontecer, fazem a gente ter um dia sempre muito positivo e a gente traz as informações, traz as coisas. Até quando tem dias ruins aqui, a gente consegue se unir. Então, obrigado a todo mundo aí pelo carinho, tanto nas ruas, mas também aqui dentro, pelas pessoas que fazem isso aqui acontecer. Parabéns, Pedrosa, parabéns, Vinic. Vamos trabalhar, Vinic. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Vinic. Vamos lá, é o seguinte, sobre o João Gomes, mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade, porque o jornalista, ele tem que ser curioso. A gente trouxe a informação que o João Gomes estava encaminhado à venda dele para o Wolfs, da Inglaterra. E até o momento, hoje, terça-feira, o jogador não tinha viajado, não está treinando. O que aconteceu com o João Gomes? Fui procurar saber, nessa manhã, o que estava acontecendo. E um passarinho vermelho e preto apenas me disse, ó, um time francês entrou feio na briga. Se eu for apurar, o time francês é o Lyon, que fez uma proposta melhor para o Flamengo e não melhor para o jogador. A informação que eu tenho é, o Lyon ofereceu 18 milhões de euros ao Flamengo. Ou seja, um milhão de euros a mais do que o time inglês ofereceu. John Textor, né? Lyon e o John Textor. Eu ia chegar nele, calma. Porque o John Textor ligou para o Rodolfo Landin e disse que quer contratar o João Gomes. E o Landin não assinou a venda do João Gomes ao time inglês por conta disso. E o Flamengo já avisou os representantes do João Gomes e ao João Gomes, olha, recebemos a proposta do Lyon. Inclusive, tem um diretor aqui no Rio de Janeiro negociando com os empresários do João Gomes e também com o Flamengo. E o negócio estava encaminhado. Tanto é que o time inglês foi pego de surpresa, porque eles não esperavam isso. Quando a gente trouxe a informação, eles foram pegos de surpresa. E agora tem o Lyon na briga, que ofereceu um milhão de euros a mais ao Flamengo. Mas o jogador quer cumprir a palavra. Quer jogar no time da Premier League. Tem o sonho de atuar na Premier League. Ele prefere ir para o Volvos da Inglaterra. Mas o Flamengo prefere vender ao Lyon. E agora o que vai acontecer? Não sei, de repente o Flamengo vai exigir ao time inglês para aumentar a proposta, botar um milhão de euros a mais, chegar a 18. E aí você tem a mesma proposta. Beleza, João. Você quer ir para a Premier League? A gente faz a venda. Só que nesse momento o Flamengo não autorizou a viagem dele, e não assinou a venda dele por conta disso. Para, para, para tudo. Exatamente. E olha, já repercutiu isso lá na Inglaterra. Tem um jornalista inglês, inclusive, citando o nosso Vene Casagrande. Está internacional. Quem diria, hein? Olha lá. Steve Magdalene. Está dizendo ali, ó. Primeiro, primeiro a reportar. O primeiro a reportar falar foi o Vene Casagrande. Contando isso que o Vene está passando. Thank you, my body, Steve. Aí, está vendo? Eu sei que ele fala inglês também. I speak English, my friend. E é exatamente o que o Vene está colocando, que o Leon entrou na parada, colocou uma grana a mais, um milhão de euros a mais. O João Gomes prefere ir para a Inglaterra. A gente vai acompanhar esse desdobramento. O Vene vai passando tudo para a gente. Mas a gente vai falar agora do Flamengo, que desembarca no Espírito Santo. Amanhã tem jogo contra o Madureira pelo Carioca. O pessoal já está indo hoje e a gente vai ver a preparação do time na reportagem da Alcilene Brito. Flamengo começou o ano com o pé direito. Vindo de uma boa vitória no último domingo, o time quer manter o ritmo e seguir com força máxima nas próximas partidas. O elenco rubro-negro folgou na segunda-feira e retorna aos treinos hoje, antes de viajar para o Espírito Santo, onde enfrenta o Madureira. A dupla de ataque, já conhecida pela torcida, deve estar em campo novamente e com promessa de brilhar mais um pouco. O objetivo é pegarem jogadores que tratem bem a bola, que gostem de tratar bem a bola e juntá-los. Juntá-los em combinações próximas uns dos outros. Com as duas assistências diante da portuguesa, Pedro chegou a 20 no total com o Flamengo e 71 gols marcados. Vitor Pereira quer manter o time titular nos próximos jogos, já avisando a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. O Flamengo viaja para o Marrocos no próximo dia 2 de fevereiro e faz sua estreia na competição no dia 7. E caso consiga o título mundial, levará para casa mais de 25 milhões de reais. Antes do Mundial, o time tem três jogos pelo Carioca e a disputa contra o Palmeiras em Brasília. Ô, Pedrosa, a importância desses jogos aí, o Flamengo com o time titular pensando na decisão contra o Palmeiras no final do mês. É para dar ritmo? O Vitor está chegando agora também? Tem que colocar um pouco da ideia dele? É, eu acho que o principal é o Vitor colocar um pouco da ideia dele, porque o entrosamento esses jogadores já têm. O time do Flamengo não mudou muito do time do Dorival do ano passado. Já foi um time campeoníssimo, um time que jogava muita bola, mas essa característica dos laterais mais ofensivos é algo que o Vitor Pereira gosta. Ele vai ter que entrosar melhor também o Gerson com o Thiago Maia para saber quem sai, para saber quem entra. Além disso, ele sabe que tem o Vidal no banco, que é um cara que no ano passado até entende ficar no banco, mas o jogador do calibre dele para esse ano vai querer disputar a posição. Então, assim, são vários ajustes que o Flamengo tem que fazer, não só para pegar o Palmeiras, mas também pensando no Real Madrid, Flávio. Eu acho que todo cuidado é pouco, toda preparação é pouca, pensando tanto no Mundial quanto também no Palmeiras. É, antes do Real Madrid, o Idá Casablanca ou ao Ilau. É, com certeza. E, assim, o Casablanca é um time que tem uma torcida muito forte e ao Ilau é um dos maiores times do mundo árabe também em relação ao investimento. O Paquito está lembrando aqui que o Atlético Mineiro já se deu mal com a torcida lá no Marrocos, teve aquele tropeço em 2013. O Atlético Mineiro não chegou na final. Ô, Vene, quer dizer que agora tem clube europeu de olho no goleiro Hugo Souza. Tem mais drone do Vene, situação parecida. Não, essa situação é parecida, mas, no caso, foi o Hugo Souza que não assinou o contrato. Vamos lá, recapitulando. O Flamengo aceitou uma proposta do vice-el-coube do Japão para vender o Hugo Souza. O Hugo Souza não aceitou a proposta à base salarial, ficou negociando, negociando, negociando. Quando o time japonês chegou e deu o que o goleiro queria, na hora de assinar o contrato, o goleiro falou, olha, não, não quero ir, acho que não é o momento de deixar a minha mãe aqui sozinha, porque a mãe dele, de fato, tem problemas de saúde e é viúva, infelizmente o Hugo perdeu o pai dele, faleceu recentemente. Então, ele entendeu que não queria deixar a mãe sozinha aqui no Brasil e é muito difícil você levar parente para o Japão. Muitos jogadores não aceitam a proposta no futebol japonês por conta disso. O Pires da Mota, nos tempos de Flamengo, também recebeu a proposta. Não foi porque não podia levar a esposa, levar os filhos. Enfim, o Hugo Souza recusou. Mas aí, descobri ontem que o Benfica entrou forte na parada, fez uma proposta ao Flamengo de compra no mesmo valor que o Vicel coube. O jogador topa ir, porque ir para Portugal é mais tranquilo de você levar familiar, até porque é mais perto também, né, questão de viagem. E é um destino muito melhor, Vene. É, a vida dele, para a carreira dele. Ele não fica escondido, o Japão não ia ficar esquecido. Gente, o Benfica é um gigante do futebol europeu, pô. É um gigante do futebol europeu. Então, aceitou e assim, os clubes Mesmo valor, então. Mesmo valor, comprando 50%, o Flamengo ficando com 50%. O Flamengo nem se meteu na história, né? Não, o Flamengo, beleza. A gente só quer vender o Hugo Souza. O Flamengo só quer vender o Hugo Souza. É só isso. É isso que o Flamengo quer. entre aspas, se livrar do goleiro. Não de uma maneira pejorativa, tá, gente? Mas o Flamengo entende que acabou o ciclo do Hugo Souza no clube e quer negociar. O Hugo também quer sair. Não aceitou do Vincel Club alegando os problemas de saúde da mãe. E agora aceitou do Benfica e os clubes estão conversando. Lembra o valor da venda? 50%? 50%, 1,3 milhões de dólares era do Vincel Club. E agora o Benfica vai pagar em euro, né? Vai ser um pouquinho maior, né? Porque o euro está um pouco mais valorizado. Melhor para o Hugo e para o Benfica, né? É mais interessante jogar no futebol português. Olha, o Vasco hoje encara o River Plate na Flórida em partida que deve marcar a estreia de diversos jogadores e do técnico Maurício Barbieri no Cruz Maltino. E esse adversário está na memória do torcedor vascaíno, né? Há 25 anos por causa de um gol monumental. A reportagem é do Rodrigo Cabelli. O evento principal do Vasco terá hoje o primeiro desafio em solo americano na excursão de pré-temporada. O Cruz Maltino encara o River Plate às 9h30 da noite no estádio do Orlando City e o técnico Maurício Barbieri fará seu primeiro teste para definir o time titular da temporada. Entre os cotados para começar a partida está o lateral uruguaio Pumita Rodrigues. Ele foi apresentado ontem pelo clube e falou da importância da torcida que lotou suas redes sociais na contratação. Elogiou também o novo elenco do Vasco e disse estar confiante em bons resultados na temporada. A partida marca o início de uma nova era no clube com os investimentos da SAF. Reforços chegaram e o adversário traz excelentes lembranças de 25 anos atrás. A partida mais emocionante do título de 98 da Libertadores ficou na memória do torcedor. Disputa de semifinal em pleno Monumental de Nunes. Torcida inflamada após o time argentino abrir o placar. Juninho Pernambucano cobra uma falta magistral e garante a classificação do clube. Se recordar é viver o Vascaíno pode ter bons motivos para sorrir quando a bola rolar nos Estados Unidos. Que boa lembrança para o torcedor Vascaíno para o Pedrosa só que agora a situação está bem diferente com o outro Vasco. O River Plate continua forte mas nem tanto aquele time do River Plate era muito bom com o Gadiardo técnico era o craque daquele time Ramon Dias o treinador e o Vasco agora reencontra o River Plate uma outra situação a estreia do time principal Pedrosa já dá para imaginar quem começa jogando já dá sim Flávio primeiro são momentos diferentes o Vasco está no processo de reconstrução e o River Plate é um dos melhores times da década do futebol sul-americano mais fraco até com o Demichelis de técnico perdeu a sua principal peça que era o Gadiardo de fato e o Vasco aí com novas caras inclusive a gente tem aqui a provável escalação para essa partida que acontece às 9 horas da noite horário de Brasília é claro o Alexander vai ser o goleiro porque o Ivan apesar de ter viajado ainda está fazendo um trabalho de recondicionamento físico o Thiago Rodrigues que o Vene perguntou ontem a gente procurou saber o Thiago Rodrigues está sentindo dores no pé mas assim é um cara que renovou seu contrato depois do imbró ele ia sair não ia sair renovou o contrato não foi para o Campeonato Carioca e nem foi para a Flórida então por isso ele está se tratando no momento então Alexander no gol na lateral direita o Puma Rodrigues que estava aí na matéria do nosso Rodrigo Miranda e Léo na zaga o Léo que veio de São Paulo na esquerda o Lucas Piton lateral que veio do Corinthians Zé Gabriel como primeiro volante esse remanescente do time de 2022 Figueiredo de segundo volante uma posição que ele vem treinando nessa temporada justamente pela versatilidade dele já jogou de lateral já jogou de ponta eu quero ver tá porque a princípio não me agrada o Figueiredo tem um chute muito forte e na minha visão ele tem que jogar perto do gol mas vamos ver é uma posição que o Maurício Barbieri mexeu no meio o Nenê na ponta direita o Gabriel Peck na esquerda o Oreliano que inclusive foi apresentado hoje pelo Vasco da Gama e o Pedro Raul no ataque então é um time já com muitos reforços com a cara completamente diferente e bem diferente também do que jogou o Campeonato Carioca então acho que o torcedor do Vasco está muito ansioso para ver esses caras em campo Alex Teixeira que viajou também deve ficar no banco de reservas pensando no time que seria o ideal entre o pessoal que está chegando falta aí o Ivan o goleiro deve ser titular o Robson Bambu deve ser titular e o Jair junto com o Léo e o Jair volante já tem mais três bom jogadores deve ser isso o time que a gente imagina por enquanto né exato falar do Botafogo que já se prepara um time muito melhor do que o ano passado nem se compara 90 milhões é um time com cara de Série A perdão de cortar aí mas um time muito melhor que isso cerca de 90 milhões de investimento quanto que o Vasco teve isso nos últimos 20 anos não tem nem comparação ainda vem mais por aí segundo o Paulo Brax até abril deve se formar aí o elenco 90% do elenco o Sendo Vasco ainda está com o pé no chão estou assistindo o Vasco ainda com o pé no chão são muitos anos de sofrimento o pessoal está se contendo para começar realmente uma nova fase do clube né falar do Botafogo então já se prepara para o confronto contra o Volta Redonda e vai ficar sem o Newton Santos por muito tempo hein olha só após o time B perder para o Aldax em casa o Glorioso já prepara o elenco principal para enfrentar o Volta Redonda na segunda rodada do Cariocão com pressão pela vitória mas o planejamento do clube de montar um time B para disputar o Carioca não ficará apenas no papel o time comandado por Lúcio Flávio deve entrar em campo aos finais de semana enquanto o time principal joga o restante das partidas neste início de temporada o Glorioso também ficará sem o Newton Santos nas próximas partidas o estádio já foi fechado para a instalação de um gramado 100% sintético que visa a melhoria das condições de jogo e a praticidade de eventos uma prática que já vem sendo realizada no Brasil por clubes como Palmeiras e Atlético Paranaense a conclusão da obra está prevista para a estreia do Botafogo na Sul-Americana em abril o Pedrosa tem drone seu vendo cariocas no interior de São Paulo como é que é isso tem disputa aí? vamos lá vamos lá o volante Leonardo de 21 anos foi um dos destaques da Ponte Preta ele começou a sua carreira no Taubatec também do interior de São Paulo passou pela Ponte Preta foi revelado pela Ponte Preta ele interessa tanto a Vasco quanto a Botafogo a questão é segundo uma fonte lá de São Paulo onde quem realmente falou o seguinte olha o Botafogo está na frente nessa situação porque o Botafogo sinalizou a compra o Vasco não sinalizou o empréstimo mas o Vasco ainda quer contar com o Leonardo até porque o Botafogo tem interesse sinalizou a compra mas também dentro do seu elenco está recheado de volante então o Vasco da Gama quer também fazer essa compra do Leonardo deve fazer uma nova proposta e aí vamos ver como é que fica essa disputa eu procurei o Botafogo pela manhã que negou esse interesse mas a gente continua afirmando aqui pelas fontes que a gente tem lá em São Paulo que o Botafogo tem sim interesse no Leonardo e nesse momento está na frente do Cruz Maltino mas repito até porque o Abel Braga tem uma relação muito boa com a Ponte Preta lá em Campinas então isso pode pesar para a vinda do Leonardo para o Vasco da Gama no momento é isso e o estádio de Newton Santos vai passar para uma reforma no gramado eles querem colocar grama sintética essa é a ideia Vener botar grama sintética que aí com a realização de shows o gramado fica mais fácil para se recuperar vou ser sincero com você acho essa decisão maravilhosa mas o que me chama atenção é o noticiário do Botafogo é o Botafogo ainda não sabe onde vai jogar enquanto o Newton Santos fica em reforma por conta do gramado gente a gente está falando dessa reforma desde o ano passado há três meses isso é questão de planejamento se você vai iniciar uma reforma grande no seu estádio você antes disso você tem que buscar onde jogar não adianta você tomar a decisão buscar onde jogar depois que iniciar a reforma não faz o menor sentido isso mostra que o Botafogo pecou no planejamento porque vai ser muito mais difícil sabe por quê? você como empresário você vai vender entre aspas um estádio o mando de um estádio para o Botafogo agora na base do desespero você pode cobrar o dobro que o Botafogo vai ter que pagar entendeu? então assim eu acho que faltou planejamento aí vai até uma crítica em relação ao planejamento mas em relação a obra no estádio acho bacana demais perfeito tinha que ter visto isso antes claro onde vai jogar o time agora né? Fluminense entra em campo hoje contra o 9 Iguaçu e deve ter estresse para essa partida vamos ver o time de guerreiros voltará a campo hoje às 9 da noite após a vitória de 2 a 0 no final de semana com os titulares a tendência é que Diniz escale os reservas na partida de hoje para dar ritmo de jogo ao elenco o Fluminense deverá contar com quatro estreias na defesa são eles o goleiro Vitor Eudes os laterais Guga e Jorge e o zagueiro Vitor Mendes que terão a chance de mostrar seu futebol além dos jogadores o time reencontrará a torcida no Maracanã já são mais de 20 mil ingressos vendidos outro que terá a chance de ser titular é o atacante Alain que marcou um gol de pênalti na última partida e falou sobre o retorno complicado nas laranjeiras no ano passado foquei bastante nas férias e chegar e começar do zero poder fazer a pré-temporada com o time acho que isso vai me dar um gás a mais para a sequência da temporada começou bem fez gol de pênalti ele que sofreu o pênalti o Pedrosa o Fernando Diniz fez o contrário de muitos times na estreia colocou o time principal e agora vai poupar um time reserva o pessoal fica frustrado quase 20 mil ingressos vendidos e aí o pessoal fica sabendo que vai ser o time reserva é eu acho que o Tricolor ele deveria principalmente o Fernando Diniz deveria agradecer esses 20 mil porque a temporada do Fluminense na minha visão para esse ano Flavinho promete tá eu acho que o Fluminense se reforçou muito bem com o Guga com o Jorge com o Queno já tinha uma base muito forte então assim para essa partida para poder começar bem o ano dentro do Maracanã a Isabela até falou que vai levar o Dudu pô Diniz era para ter botado o time titular mas faz parte também do planejamento a gente tem que respeitar sabe também que alguns jogadores chegam nessa pré-temporada em diferentes momentos físicos então acho que isso tudo está sendo levado em consideração faz parte do planejamento parada rápida para a gente beber uma água daqui a pouco estamos de volta chegando na reta final do nosso SBT Sports Rio Paquito dá tempo da gente mostrar mais um VT então a gente vai mostrar o trabalho de uma equipe que busca falar de futebol para os pequenos e está viralizando na internet é a Turma da Bola Natália Pereira mostra esse trabalho imagina só unir futebol música e entretenimento a Turma da Bola chegou para unir todas essas paixões do brasileiro com o conteúdo educativo para as crianças é o que explica Guilherme Alf criador do projeto que observou a falta de um conteúdo específico para os pequenos falando da paixão nacional pelo futebol o mundo é uma bola porque o país do futebol não tem um desenho animado dedicado ao futebol e eu comecei a notar de uns anos para cá que a gente tem desenhos de palhaços de animais de vários personagens e não tinha um desenho de futebol e a Turminha tem seus ídolos um deles é o Penta Campeão Denilson que recebeu uma homenagem pelos 20 anos da conquista do Penta último título do Brasil em Copa do Mundo esse ano fez 20 anos do Penta Campeonato que foi em 2002 e a gente fez uma música em homenagem ao Denilson falando um pouco do sonho de jogar futebol quem tem filho sabe muito bem como é difícil ensinar a lidar com as frustrações e esse tema está presente nos vídeos saber ganhar saber perder saber respeitar valores que são essenciais no esporte aprender a ganhar aprender a perder a gente acabou de perder uma rola do mundo e está tendo que ensinar isso para nossas crianças a lidar com tudo isso então o Toma da Bola também é uma forma da gente tirar as lições que o futebol pode nos dar e eu convido todo mundo a conhecer mais inclusão família diversidade valores que formam campeões e ajudam na formação de uma sociedade mais justa e unida pessoal amanhã Fernandinha Maia está de volta a melhor apresentadora de programa esportivo do país eu estou saindo de férias agradecendo boa aproveita para toda a nossa equipe Paquito